Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Um acidente em Colatina trouxe um trauma coletivo na região Um acidente de carro matou três pessoas da mesma família Tudo isso por causa de um... de enfim Uma tragédia, eu quero compartilhar com vocês essa matéria Que está no Tribuna Online, eu vou baixar aqui e compartilhar com vocês Esse momento que é de tristeza O veículo acabou virando uma arma contra essas próprias pessoas Está aqui, ó, a Tribuna Online E vamos fazer a leitura Carro bate em muro e mata três pessoas em Colatina Outras duas pessoas A mãe e a filha de quatro anos ficaram gravemente feridas Parte do teto do carro também atravessou um muro Que bateu no muro e foi... derrubou tudo O acidente deixou três pessoas mortas e duas gravemente feridas Entre elas, uma criança na noite dessa sexta-feira No bairro Santo Antônio em Colatina As vítimas fatais foram motoristas de vinte e três anos Um motorista... foram motoristas de vinte e três anos Camila Merlo, de dezessete anos Que estava no banco de trás E sua sobrinha, de aproximadamente sete anos De acordo com um dos policiais militares Que atenderam a ocorrência O carro desceu em ladeira, em alta velocidade Mas por que isso? Ele tinha bebido? O que foi que aconteceu? E com a força do impacto Atravessou o muro de uma casa Que ficava no fim da rua Os policiais ainda não sabem o que pode ter causado o acidente Será que ele passou mal? O que foi? Que coisa esquisita? A mulher que estava no banco do carônio E as duas crianças que estavam no banco de trás Foram socorridas com vida Para um hospital da região A filha mais velha, de sete anos No entanto, acabou morrendo Na unidade Já a mãe E a mais nova, de quatro anos Seguem em estado gravíssimo De acordo com a polícia O motorista tinha saído recentemente do presídio Olha só Então foi um suicídio Tentou fazer isso? Enfim, não sei De acordo com a polícia O motorista tinha saído recentemente do presídio Ainda não se sabe, no entanto Por quanto tempo ele cumpriu pena E por qual motivo As polícias militares civis Foram procuradas pela reportagem Para informar mais detalhes E assim que responder Essa matéria será atualizada Aí diz que tem mais informações em breve Que coisa estranha, não é? Ninguém sabe de nada Ninguém viu nada Vamos ver se a gente encontra Mais alguma informação aqui Vamos ver Enfim, tudo muito estranho E... Vamos ver se a gente tem mais informações Sobre... Sobre... Sobre essa tragédia, né? Tantas pessoas da mesma família Carro Vamos procurar aqui na internet Vamos ver aqui na internet Ver se a gente... Vamos ver Internet a gente vê tudo hoje em dia, né? Vamos lá Vamos ver mais algumas informações aqui Aqui vamos para a Gazeta Online Aqui, ó Tá aqui Vamos ver se essa é a informação aqui Acidente com carro desgovernado Mata três pessoas em Colatino Uma mãe e uma filha De apenas três anos de idade Foram socorridas com... Vida e levadas para o hospital Vamos ver se a gente encontra Acidente com a Gazeta Online Vai, acidente Se você quiser olhar pela internet A situação do carro Você vai lá e olha lá na internet Se aproxima mais A gente não pode botar tanta informação assim no YouTube Olha aí A situação do carro A situação do carro é... É assustadora É assustadora Tá aparecendo aqui Vamos ver se a gente... Agora eu tô querendo sair da tela Eu não consigo Enfim... Vou ler novamente Três pessoas e duas ficaram feridas Num acidente no bairro de Santo Antônio Em Colatina Região Noroeste do Espírito Santo Foi na sexta-feira O veículo em que cinco vítimas estavam desceu desgovernado Só que até agora ninguém sabe por que que ele fez isso Três pessoas morreram E não tem informações, né? Mais informações De acordo com a polícia, o motorista do Corsa é o João Breno João Breno Rufino Que é o motorista... Cadê? Perdi Essa matéria de Beatriz Calimãs De acordo com a polícia, o motorista do Corsa, João Breno Rufino De 23 anos morreu no local da colisão Assim como a ocupante Camila de Melo Rodrigues, de 17 anos A menina que se chama Alice Cadê A menina Alice de Melo Oliveira, de 7 anos Ela chegou a ser socorrida com vida elevada a um hospital Mas não resistiu à gravidade dos ferimentos Outras duas pessoas que também estavam no carro Uma mãe e uma filha, uma menina de 3 anos Foram socorridas Foram no hospital Silvio Avidos São essas as mais informações Uma testemunha contou à polícia Que viu o momento que o carro descia à rua E que ao passarem por ela Percebeu que alguém no interior do veículo pedia socorro Uai Então alguém de dentro do carro pediu socorro Então ele bateu Será que ele bateu com esse carro de propósito? Vamos ver aqui Então essa testemunha Uma testemunha contou à polícia Que viu o momento que o carro descia à rua E que ao passarem por ela Percebeu que alguém no interior gritou pediu socorro Mas não deu importância achando que é uma brincadeira Ainda não estavam Ainda não estão Esclarecido que ele teria provocado o acidente A relação de proximidade entre as vítimas Segundo a polícia civil Os corpos foram encaminhados ao serviço médico legal Parte do imóvel atingido pelo carro também ficou destruída Na manhã Quem estava dentro da casa? Como é que ficou a situação? Você já imaginou? Parte do imóvel atingido pelo carro também ficou destruída Na manhã desse sábado A repórter Carolina Silveira da TV Gazeta esteve no local Duas paredes foram quebradas E os destroços ficaram espalhados pela casa Em um dos quartos Um guarda-roupa também foi danificado Na cozinha o armário ficou destruído O único cômodo que não foi atingido Foi a sala onde a dona do imóvel estava Meu Deus Você imagina o pânico dessa mulher Que estava na sala E quem vai pagar esse prejuízo para ela? Quem vai pagar todo esse prejuízo? Então quer dizer A mulher sobreviveu por sorte Porque estava na sala Porque se ela estivesse em outro local Ela teria morrido Mas o que mais temos aqui? O armário foi destruído Então quer dizer Ela estava na sala Ela sobreviveu Por meio de nota A prefeitura de Colatina lamentou o ocorrido E disse que solidariza com os familiares das vítimas Informou que de acordo com as primeiras informações O acidente não foi causado por falta de sinalização na via E está à disposição para todos os esclarecimentos Que coisa hein Estranho Será que ele botou essas pessoas dentro do carro e disse Agora eu vou me vingar de vocês Agora vocês vão ver Agora eu vou partir dessa vida Será que tudo isso foi planejado? O rapaz colocou essas pessoas dentro do carro Para se vingar E para acabar com a própria vida E acabar com a vida dessas pessoas Tudo estou supondo Não estou perguntando Não estou afirmando Porque se uma testemunha disse Que alguém pediu socorro Então ele fez um sequestro Tudo isso foi planejado Com o intuito de eliminar as pessoas Pergunto eu Enfim Agora outra pergunta que eu quero fazer Quem é que vai pagar Com a destruição da casa da mulher? Que estava lá tudo certinho Assistindo a televisão dela Com o ventilador ligado De repente vem um carro desgovernado Acaba com a casa dela Quebra tudo E a mulher agora não tem mais onde morar Você imagina que situação é essa? Enfim Meus pêsames aos familiares As pessoas que se foram Essa história está muito mal contada Compartilhe nossos vídeos E se inscreva no canal E se inscreva no canal